As Forças Amadas, segundo as informações que eu tenho da defesa, é que vamos fazer a nossa parte e o TSE deve fazer a sua parte também. Sabemos da posição do Alexandre Moraes, é claro, não é nobidário que vou te falar, é uma perseguição implacável para cima de mim. Tivemos momentos difíceis no ano passado, quando o TSE julgou a possibilidade da cassação bolsa da chapa Bolsonaro-Morão por fake news. Acredite, eu até respondi processo no TSE por abuso do poder econômico. São processos, no meu entender, devem ser arquivados de ofício, nem sido levados para frente. E nós sabemos o que eles querem, tá? O que alguns querem aqui no Brasil, não são todos, nem é uma instituição. O que alguns querem é o Fórum de Combate e, obviamente, o Lula eleito. Bem, pode ter certeza, né? Nós, dentro das quatro linhas, temos como fazer com que o processo caminhe dentro da normalidade aqui no Brasil. Música